Mano, mas pera aí, Serão, você... Você fazia live de outros jogos, veio Free Fire, aí você pegou Free Fire, fez... Ou você começou a estremar por conta do Free Fire? Assim, tirando a parte da minha história mesmo, antes de live, que aí, nossa, aí vem, vem, chama pra caramba... Não, eu quero, a gente quer saber, mano... Começa, tipo assim, por que que eu comecei a fazer live? Não, primeiramente, você tem quantos anos? Tenho 28. Não vai, não tá novo. Não, você achou que eu tinha 19, eu sei que você achou, mas eu tenho... Sim, sim, eu achei. Você parece ser mais novo. Tá me dando uma moral, os caras. Não, você tem cara de moleque, caralho. É porque eu não, eu não vivi, mano. Aí, entendeu? Não tomou sol. Que é, mano? Eu fiquei muito desocupado no meu quadro, no meu computador. Eu fiquei muito... Ah, mas ó, você nem tem marca de barba, pá. Não, é, porque eu tirei oi, porque eu tive que cortar o cabelo, dá uma moral pra chegar aqui tirando oi. Ah, meu irmão, tem um foguete passando aqui. Você viu, você viu um cachorrinho com água? Eles compa... Compa, não sei se compa. Tem o nosso mascote aqui. Tem o mascote aqui dos caras, que é um foguete, se a live ia cair a qualquer momento, foi o cachorro dele, e tem três meses, ele passa igual um foguete aqui pra lá e pra cá, meu irmão. Mano, você viu porque ele passou. Mas tipo assim, eu, quando eu comecei, cara, é... Quando eu falo que eu não vivi, é porque realmente, eu acho que quando eu era mais novo, o meu foco, pra todo mundo, eu sempre falei isso, meu foco sempre foi ser milionário. Pra quê ser milionário? Porque não é pra ter uma vida... Pra ter conforto, né? De milionário. Pra dar conforto pra mamãe. Mas é relativo, porque tipo assim, pensa o seguinte, por que você quer ser milionário? Por que você quer ter milhões de reais? Eu? É. Eu quero ter milhões de reais porque eu quero dar conforto pra mim, pra minha família, pra minha mãe, e tipo, não me preocupar mais de tipo, puta, a geladeira tá vazia, pô, não tem comida. É ir no restaurante e você comprar o que você quer comer, e não comer pelo preço. Isso, exato. Então na minha vida, eu comecei a sonhar, e falei, eu quero ser milionário. Eu peguei e falei assim, meu irmão, quanto me rende um milhão de reais? Pô, na época, no Scalcim, sete mil reais por mês. Era o que dava pra mim. Era menos de um por cento, né? Eu falava assim, pô, eu vou estudar pra concurso aqui, pra ganhar um salário, e, pô, o meu concurso vai me pagar aí quatro mil, três mil reais por mês. Que é um salário da hora, que eu ia viver felizão, e eu ia acordar, ia botar a cabeça e falar, cara, é top, mano. Tá ligado? Então, eu comecei a pensar quanto eu teria que juntar, pra te dar um conforto, pra ter uma vida boa, e assim eu fui vivendo. Eu nunca ostentei a mais do que eu podia. Por exemplo, a cada um milhão de reais que eu juntei na minha vida, eu falei, eu posso gastar sete mil, se eu tenho dois mil, eu posso gastar quatorze agora. E eu nunca vim a partir disso. Você gasta só a renda, né? Eu gasto só a renda. Assim eu vivi desde o início da minha carreira. E isso foi também motivo de, assim, foi... É zoeira, uma criticazinha, porque eu já tava num patamazinho legal da minha vida, e o pessoal... Eu tava com o meu carro que eu rodava no Uber ainda, tá ligado? Ah, você era no Uber, pai? Porra, eu rodava no Uber, eu comecei, tipo assim, eu vou iniciar de dezoito, eu comecei a trabalhar com quatorze na época. Isso foi ruim pra mim, porque eu abandonei a escola por causa de dinheiro. Porque, porra, eu ia pra escola lá, a molecada queria comer um lanche, queria fazer alguma coisa, não podia, não tinha dinheiro. Mas é a realidade de vários, senhor. Sim, mas eu trabalhava naquela época, eu ganhava pouco, mas o pouco que eu ganhava, dava pra comprar ali um salgado, tá ligado? Então era da hora pra caramba, era maneiro, e eu pensava assim, porra, mano, porque a hora do recreio ali, eu podia comprar um pirulito, podia comprar as paradas ali, e isso me dava uma satisfação, eu ficava assim, feliz, e até comprava pra um amigo meu. Eu que... É mesmo, é mesmo. Isso, é maneiro. E aí eu comecei a ver a escola com outros olhos, tipo assim, porra, pra que que eu vou estudar? Tá ligado? Porque meus pais se separaram, eu era novo, né, e meus irmãos. E aí eu pensei, porra, mano, meu pai ficou no canto dele, minha mãe, tentando criar a gente lá, mas a gente era o capeta, irmão, a gente fazia merda, a molecada ali, a gente era embaçado. Você e quantos irmãos? Sou eu e mais três. Nossa. É, na minha casa, porque o último é de outra mãe. Tá. Entendeu? Mas assim, a gente que viveu lá, sou eu e mais dois, no caso. Aí, a gente, eu nessa correria e tal, trabalhei, larguei a escola com 18 anos, meu parceiro, bateu o peso, eu falei assim, o que que eu vou ser da vida? O que que eu vou fazer? Aí, fiquei naquela pensativa, assim, aí, porra, com o meu amigo, ele virou e falou assim, porra, vamos estudar pra ser sargento. Tchau.